Bem, já que a gente já falou de metabolismo, já que a gente já falou de saúde, agora a gente vai falar de pele, de rosto e de chocolate. Olha que delícia que nós trouxemos hoje, eu vou ser bonita. Eu já tenho três convidadas, eu vou cumprimentar aqui primeiro a Drica Saad, que é publicitária e especialista em spa. Seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol. Eu também tenho a Tinamari Sasazaki, acertei? Que é fisioterapeuta, seja bem-vinda também. E a nossa modelo hoje, que é a Mariana, seja bem-vinda. Bem, vamos falar de máscara facial de chocolate. Ai, que delícia! Mas é bom que não engorda, né? Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário, é muito bom, Carol, com máscara de chocolate. Que ótimo. Eu vou pedir então, se você quiser começar, fique à vontade, os meninos vão mostrar como é esse procedimento, como fica bonito no rosto, assim, fica legal, né? Que dica. E eu queria te perguntar exatamente isso. Quais são as propriedades do chocolate que vocês descobriram que eles podem dar mais vigor pra pele? Sim, na verdade, isso já é utilizado, esse tratamento já é utilizado nos melhores espaços do mundo, né? Existe uma cidade chamada Hershey, na Pensilvânia, que tem um spa especializado em tratamento de chocolate. Então, o chocolate, Carol, ele tem vitamina B1, B2, ele tem vitamina E, que é muito bom pra pele. Além disso, o cacau foi descoberto que ele tem três vezes mais efeito antioxidante, por exemplo, do que o chá verde, duas vezes mais antioxidante do que o vinho. Então, você vê que é muito convencional, dentro hoje dos espaços, oferecerem tratamentos à base de vinho, que cuidam do envelhecimento da pele, enfim. E o chocolate já não é tão tradicional. E nós implementamos o nosso menu em homenagem à Páscoa, mas também de uma forma que vai perdurar por mais tempo, né? Vamos ter permanentemente esse tratamento. E ali eu tenho chocolate puro? Ou vocês têm aí, claro que um segredinho, que também pode ser o creme, né? Claro, claro. Aliado ao chocolate. É, na realidade, nós buscamos tratamentos mais puros, né? Todos com ingredientes orgânicos. Então, nós temos um chocolate mais puro e orgânico. E trabalhamos também aí com aveia, também nesse ingrediente, que ele é muito bom pra pele. Ele vai melhorar a tês, ele vai tratar a pele também sensível. E ele complementa o tratamento. Então, aí tem alguns ingredientes, mas todos eles são naturais, inclusive comestíveis. Comestíveis, é? É, se quiser dar uma... Não pode, gente. Hoje ele vai ficar só na máscara. Agora, primeiro, nosso estúdio está super perfumado, de fato. O perfume de chocolate é um perfume super gostoso. Isso eu acho que também já deve ter aí um efeito terapêutico, que já te acalma um pouquinho. Com certeza. E quanto tempo a Mari vai ficar com a máscara? É, o ideal, primeiro, aqui nós já passamos, nós já fizemos uma higienização da pele, uma esfoliação da pele. E após essa higienização e tonificação, que é super importante você fazer isso antes de qualquer tratamento pra pele, a gente queria deixar isso bem claro. Então, sempre limpar, hidratar, se possível esfoliar, porque você vai se beneficiar melhor desse tratamento. E após isso, você vai colocar a máscara e deixar por 20 minutos. Esse é o período ideal pra uma máscara facial. E daí, sim, você vai deixar os produtos agirem na pele, pra a pele ser beneficiada pelos tratamentos. Quero lembrar de um detalhe, não tentem fazer isso em casa. Porque aqui a gente tá conversando com profissionais, na verdade, ah, eu vi lá, não vou ser bonita, vou pegar o chocolate, derreter e tal. Não, porque você pode acabar não só danificando a pele, tendo efeito contrário, como também até queimando, né? Se tiver na temperatura diferente da temperatura que tem que ser utilizada. Porque aqui ele tá numa temperatura, não tá frio, nem quente. Ele tem uma temperatura ideal. Alguns tratamentos, eles são feitos com o chocolate aquecido e outros com o chocolate frio, né? O ideal é que você peça sempre orientação de um especialista, porque você pode realmente, como a Carol falou, você pode prejudicar a sua pele, você pode provocar manchas, você pode criar algum tipo de reação química até de um produto com outro que você já utiliza no seu dia a dia. Todo mundo pode fazer ou existe aí uma combinação e até uma restrição ou assim, ah, peles mais maduras tem mais efeito, peles mais jovens? É assim, hoje a palavra de ordem é prevenção, né Carolina? Então, eu indico a máscara de chocolate pra qualquer tipo de pele, tá? O que vai diferenciar um pouco é o nosso pré-máscara, né? Nós temos alguns procedimentos que vai ser pra uma pele mais oleosa, mista, mais madura. Agora, o efeito da máscara de chocolate, ele é muito bom na prevenção, por exemplo, do aparecimento de rugas, porque ele vai tonificar a pele, essa pele vai dar uma... vai crescer um pouco, enfim, ela vai tonificar, hidratar e dessa forma vai prevenir esse aparecimento de rugas. Então, pra uma pele que ainda é jovem, mas que já tá naquela fase de aparecimento de rugas, é super interessante ter esse tratamento e tá fazendo essa máscara, por exemplo, a cada 15 dias, enfim. Se é uma pele mais madura, ela vai hidratar mais ainda, né? Você sabe que o cacau, ele tem polifenóis, né? São os polifenóis que eles ajudam nesse combate aos radicais livres. Então, dessa forma, você vai combater o envelhecimento da pele. Perfeito! Adorei! E ó o perfume! Hum, que delícia! É, a experiência sensorial realmente é muito bacana. Meninas, arrasaram! O cheiro de chocolate é gostoso. Eu vou experimentar isso. Sim. Quero te agradecer. Obrigada por terem vindo. Pode continuar a sua sessão, viu? Não vou te atrapalhar. Fique à vontade aqui. Eu vou passar pra vocês o contato do SPA pra vocês irem experimentar. Então, o site é o www.manuyaspa. Manuia SPA. É, mas assim, pra o pessoal entender em casa como é, Manuia SPA. Seria Manuia SPA, mas bonitinho pra vocês não escreverem errado. .com.br. Então, Manuia SPA. .com.br. E o telefone 011-550-0721. Obrigada. Muito obrigada. Vou te vindo. Obrigada a vocês. Até a próxima. O que chegar pra gente, a gente manda pra vocês. Muito obrigada. Meia, eu vou experimentar.